Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que a gente aqui tá rumo aos 18 mil inscritos, mano, então dá aquela moral, dá aquela força que vocês não vão se arrepender E ainda tem o desafio, mano, vou contar o desafio pra vocês nos 20k, mano, chegando a 20k até dia 1º de agosto Eu vou pintar o cabelo de rosa e fazer um cosplay de Itador Yuji do Jujutsu Kaisen Não tá entendendo mais nada? Vai na aba comunidade que lá eu expliquei direitinho E mano, lembrando que hoje, na verdade que tá saindo esse vídeo aqui que você tá vendo agora, provavelmente vai sair uma livezinha Às 9h30, 10h, às 21h ou às 22h, então fica ligadinho, já ativa a notificação, mas principalmente a gente ajuda assim na humildade mesmo A gente quer expandir a família Nunes, trazer alegria pra muita gente, então se inscreve aí Mano, vocês não vão se arrepender, beleza? Dado o recadinho, que já foi longo, hoje a gente vai repetir, não, né? Vai reagir ao rap do Endeavor e do Todoroki Enfim, pai e filho, hoje é a primeira vez que eu faço o React 2 em 1 Então, mano, na moral, deixa teu like aí, comenta o que tu achou, se tu quer mais React 2 em 1 Enfim, só sucesso, né? Então, rap do Endeavor e rap do Todoroki Lembrando que nenhum vai assistir e todos vão estar aqui na descrição, beleza? Enfim, então bora lá, gameplayzinha de React Tirar a musiquinha e vamos só aproveitar, mano, é nóis O que acontece quando o maior canal de rap nerd do mundo lança um mangá? Você quer descobrir? Tem um link na descrição Pablo Matheus, deixa o like É melhor tomar cuidado ao brincar com o fogo Porque no final cê pode se queimar Há uma razão pro meu nome, se diz, 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 faz fogo Se eu não tiver no topo, eu não vou chupar Há uma roupa desoperada, e o mundo vai virar Quando eu me tornar mais forte que você Queimar, só é o flame, fogo do inferno Eu vou ser o maior herói, Endeavor Rumo ao topo, eu tô pegando um fogo Lá, varedas, pelo meu colchão Cê vai treinar desde não Eu não aceito se for outro Porque se eu não puder, eu vou ser o maior de todas Eu sei que já cometi meus erros Mas dizem que um herói não tem defeitos Vai ter que ser do meu jeito Eu não aceito nada menos que perfeito Dizem que eu sou arrogante E nem pareço um herói Eles vão me ver brilhando E o mais forte que 10 mil sóis Filho, sua mãe quer de fazer credida Que tem algum errado em nós E só quando o chame estiver acendida Você será o super herói Essa cena é sensacional Deixa o like, família É nóis, Pablo, 7 minutos Cara, só hit E ainda é bom É melhor tomar cuidado Pra brincar com o fogo Porque no final Cê pode se firmar Há uma razão pro meu nome Se quis te faz fogo Se eu não tiver no topo Eu não vou superar o mais Eu vou desoperar E o mundo vai me ver Quando eu me tornar Mais forte que você Queima, calma o flima Fogo do inferno Eu vou ser o maior herói Endeavor Eu não acredito que a carreira dele acabou Presta sua verdadeira forma O Mike é um fraco Sem briga de superar Mas assim não O tanto que eu tive que treinar Não vai ser em vão Os trilhões atacam a cidade com o nome Vou te queimar tanto que não vai dar pra regenerar seu corpo Esse fogo queimando Me fez um novo No meu Queima Promo nas boas É melhor tomar cuidado Caraca, mano, aquele episódio foi sensacional, mano Porque no final Cê pode se firmar Há uma razão pro meu nome Se quis te faz fogo Se eu não tiver no topo Eu não vou superar o mais Eu vou desoperar E o mundo vai me ver Quando eu me tornar Mais forte que você Queima É o flame Fogo do inferno Eu vou ser o maior herói Endeavor Caracoles, mano Sete minutos Gente, na moral, mano O Pablo Matheus arrasou nesse hit, mano Merde hits Caralho, mano Gente, feedback rapidinho Galera Rap do Endeavor com o Pablo Matheus Olha, sensacional Tô arrepiado Ele conseguiu passar Pelo menos Na minha visão, né Passar aquela Aquela nostalgia Aquele momento que tu lembra do anime Tu lembra da arrogância do Endeavor Tu lembra do que ele fez o Todoroki passar Mas se redimiu lutando contra o Nomo Não só isso, né Ele já Ele já queria meio que se redimir Como o herói número um, né Tipo, ele vai ser escolhido Como o símbolo da paz E ninguém via ele como, tipo, o herói número um Enfim, mano Sensacional Galera Mais uma vez Antes de ir pro rap do Todoroki Deixa teu like Se inscreve no canal Que ajuda a bagarai, mano A gente tá aqui na humildade De pouquinho em pouquinho A gente vai chegar lá Mas se tu ajudar aqui Deixar tua inscrição Mano, é vídeo de react todo dia E tem outros videozinhos também Tops bagarai E, mano Lembrando que hoje Na data de hoje Vai ter livezinha Às 21 ou 22 horas Mas vai ter livezinha, beleza? E tem o grupo da Família Nunes Então, se tu quer já entrar E ir lá Tipo, lá no grupo da Família Nunes, né No Zap Zap A gente sempre avisa da live Então, cola lá também Então, vamos mudar pra tela de reactzinha E botar agora o rap do Todoroki Aqui, ó Deixa o like pro cara Gente, eu não assisti, mano Eu só apertei play E dei pause, tá? Deixa o like pra eles Os vídeos vão estar na descrição Ah, então Rap do Todoroki Boku no Hero Fogo e Gelo Mais um Nerd Hits Então deixa teu like Valeu, falouze Bora lá O 7 sempre tem uma carta na manga Ops No mangá Saiu Game Over Squad Link na descrição Vai sair videozinho amanhã Do Game Over Squad, hein Só pra ficar esperto aqui no canal Agora é Pedro Alves, mano Ha Primeiro foi Lucas RT Segundo foi Gabriel Rodrigues Ontem, Pablo Matheus E hoje, Pedro É nóis, mano Só gigante Eu tive que equilibrar Tudo meio a meio Carrego forças opostas Com o foco cheio A minha escolha que importa O que vier em frente Vou mostrar pro mundo acordar O poder que só eu tenho Eu já treinava desde muito pequeno Foi obrigado a nunca sentir medo Porque meu pai diz como a missão eu tenho Eu sempre souberam ao mar De me tornar primeiro Tudo aquilo que passei na minha vida Só eu pude ver Quando minha mãe sofria Eu já não agotava mais A vida que eu tinha Quando eu chorava no chão Na minha mãe me batia Eu só preciso do meu lado direito Te disse que não perdoaria Em meu amor Sou uma mulher e você deixou Enlouquecendo Dentro de mim ela teme o poder do fogo Eu não sou como meu pai E nem como os outros Eu só queria ser Maior e ela que todos Ela olhou nos meus olhos E viu aquele monte Minha mãe jogou água Fervendo no meu rosto Com a chama o calor infernal Ou abaixo de zero grau Vou levar marcas do passado pra sempre em mim Todo herói sempre carrega uma cicatriz Mas já fui alguém legal Ou uma criança normal Metade gelo e fogo Eu nasci Meu nome é Shoto Todoroke Fui estudo na melhor escola do Japão Eu sou nome respeitado Eu entro por indicação Que esse mundo onde a maioria da população É formada por heróis e eu tô em ascensão Meus oponentes atentou me derrotar Nesse torneio eu vou te provar quem sou Vocês nunca vão estar na minha altura Nem me dourar Nem Bakugou E com o Midori eu tive que lutar Lembrei da nossa conversa Você me fez enxergar Com minha individualidade eu vou te congelar E vou derrotar você Nem que eu destrua essa arena Eu não vou enfrentar Eu reencontrei minha mãe e repensei tudo de novo Se for pra proteger o mundo então eu escolho Eu acertei dentro de mim e usou o poder do fogo Com a chama o calor é infernal Ou abaixo de zero grau Vou levar marcas do passado pra sempre em mim Todo herói sempre carrega uma cicatriz Mas já fui alguém legal Ou uma criança normal Metade é gelo, meu povo Eu nasci, meu nome é Joto Tudo é o quê? Caralho, mano Nerd hits Gente do céu É só marretada, gente Meu Deus O que eu vou dizer pra vocês, mano? Simplesmente tá sensacional Pedro Alves aí na voz Antes foi o... Meu Deus O Pablo Matheus Eu tô confundindo Me desculpem Esse drop O terceiro pack tá insano, mano Tá insano Meu Deus do céu Gente Pra mim tá perfeito Esses dois se complementaram Endeavor e Todoroki Nossa Escutando assim Um atrás do outro Nesse react Me fez perceber que, olha Não tem um melhor Eu juro que eu ia falar pra vocês Agora no finalzinho do vídeo Tipo Olha só Eu gostei mais do Endeavor Do que o do Todoroki Ou melhor Gostei mais do Todoroki Do que o Endeavor Mas não tem, mano Os dois são tipo assim, ó Então lado a lado, mano Se botar um do lado do outro Se complementa, tá ligado? Simplesmente sensacional E é isso que eu queria dizer pra vocês Drop Mano, não tem o que tirar O que botar Se botar alguma coisa estraga Se tirar estraga também Então É babação de ovo mesmo E daí, mano? Enfim, galera Tá sensacional Então deixa muito like Mais uma vez Se inscrevam aí Eu peço do fundo do meu coração A família Nunes aqui Tem que crescer Enfim Pra não continuar trazendo vídeos também Pra apagar isso, microfone Parcelado em dois Mas enfim Sem brincadeira Mas Se inscreve aí, mano Dá aquele voto de confiança São mais de mil e cem Vídeos pra vocês assistirem Não sei porque que eu falei pausado Mas parece que é mais importante Quando a gente fala assim Então Deixa o urdecado aí Se inscreve Deixa muito like Então Valeu Falou E espero vocês na live Hoje Às vinte e uma Ou vinte e duas Então Se inscreve aí É nóis Valeu Falou E fui